A caminhonete ano 2014 4x4 está com lance inicial de 15 mil reais. O valor de mercado está entre 90 e pouco mais de 100 mil reais. Já o Golf ano 2015, em bom estado, principalmente por dentro, tem lance a partir de 5 mil. Dos 29 carros recuperáveis, um outro que parece ser uma boa opção é esse aqui, um SUV. Aparentemente, está em bom estado. O valor de mercado, tabela FIP, cerca de 72 mil reais. Aqui, o lance inicial é 5 mil. Os interessados poderão ver o veículo pessoalmente, ver superficialmente aqui a parte da frente do veículo, mas não tem como ligar. Só liga quem compra o veículo e recebe a chave. Há algumas motos que, assim como os carros, não têm sinistro e foram apreendidos por falta de pagamento de impostos ou outras situações durante blitzes. São veículos rodando ou que ficarão nessas condições depois de manutenção. No total, serão mais de mil leloados pelo Detran no próximo dia 5 de julho. Entre eles, também estão sucatas, que só podem ser compradas por pessoas que tenham empresa de desmontagem e comércio de peças. Todos os veículos estão recolhidos com mais de 60 dias. Os donos ainda conseguem retirá-los, pagando todos os débitos antes do arremate. Mais informações estão no site oficial do Detran. O alerta é para tomar cuidado com páginas falsas e golpes. Detran não exige qualquer pagamento antecipado. E a gente orienta sempre, para que você não caia em golpe, faça a visitação pessoalmente.